A sonda da Índia Chandrayaan-3 pousou com sucesso no Polo Sul da Lua. Vamos acompanhar esse vídeo até o final ou fazer algumas comparações com o fracasso da missão russa. Bem-vindos ao canal Modernidade Ciência, sou Paulo Pidencourt e vou fazer uma breve análise sobre o sucesso do pouso da sonda lançada pela Índia que realmente pousou com sucesso no Polo Sul da Lua. Logo de início quero chamar a atenção para vocês sobre alguns aspectos dentro da geopolítica. A data de pouso dessa sonda não foi uma escolha aleatória. Havia uma corrida para isso com a Rússia. A Rússia tentou chegar horas primeiro do que a sonda indiana e não obteve sucesso. Eu já comentei isso num vídeo aqui do canal. Aliás, o nome Chandrayaan, de novo, remete a uma questão de praticidade daquilo que está sendo efetuado. Diferente de toda aquela origem maçônica da NASA, que tem os nomes de deuses gregos, desde o foguete, os módulos, é tudo. Então, Chandrayaan, Chandralua, veículo, então é um veículo lunar. Então, o hindu também é muito assertivo. Ele não vai ficar ali simplesmente fazendo reverência para Deus grego. Então, isso já é uma observação interessante. Agora, voltando à questão da data. Ambos os foguetes, tanto o russo como o da Índia, foram lançados ali, bem no final de julho, visando a aproximação com a Lua, orbitando a Lua. Essa sonda, Chandrayaan, já estava há vários dias orbitando da Lua. E eles ajustaram a descida no momento em que se realizava a grande cúpula dos BRICS. Então, vejam que tudo tem um significado, tudo tem um significado. Até a presença de uma sonda pousando na Lua tem um significado emblemático quando se realiza a cúpula dos BRICS desses mesmos países. Então, Rússia e Índia estavam tentando capturar como sucesso. Olha, inclusive, nós pousamos na Lua e tal, o que os russos não conseguiram, mas lograram nessa tentativa. Isso é muito semelhante com toda aquela corrida espacial americana dos anos 60. À medida que a Guerra do Vietnã se tornava cada vez mais indigesta, o programa espacial se tornou mais midiático e uma grande distração. O Nixon, uma vez, disse para o Kissinger, olha, o pessoal da NASA esteve aqui. Ele disse que se eles conseguirem pousar, talvez eles não consigam transmitir em tempo real aqui para eu poder divulgar, conversar com os astronautas e tal. E eu disse para eles, olha, se eu não posso mostrar, para mim não interessa. Então, vocês voltem lá e dêem um jeito para eu poder mostrar. Veja, isso era em 1968. E aí o voo ocorreu em meados de 1969. Veja que o próprio Nixon usou toda aquela paranoia daquela corrida espacial também para favorecer, porque ele tentava anular o desastre que estava sendo a Guerra do Vietnã. Então, agora alguns aspectos aqui da sonda. ela manteve um dispositivo em órbita para fazer a comunicação, isso foi já uma medida inteligente, onde o... até pela posição ali do polo sul da Lua, então o link de comunicação com a central de comando na Terra continuou ali orbitando em torno da Lua e servindo como uma espécie de satélite de comunicação. O módulo que realmente foi ali para a descida na Lua é o Vicran, que significa valente. E o robozinho que vai agora passear ali pela região ali do polo sul é o Prajian, sabedoria. De novo, veja que os nomes são escolhidos de fato para aquilo que eles estão destinados, então, e não, uma certa mitologia, não vamos levar a bandeirinha maçônica lá de novo, né, no polo sul da Lua, certo? Essa missão vai durar 14 dias, é o estimado, se ele sobreviver, né, se o Hoover sobreviver às condições na sombra menos cento e tantos graus e quando bate a luz do sol mais de 120 graus, então o dispositivo com energia fotovoltaica, ele vai ter que se locomover ali naquele dia lunar porque provavelmente quando esse dia lunar a Lua gira com velocidade tal que vocês vejam que a cada 28 dias, por isso que ela volta a estar totalmente iluminada, então ela tem uma velocidade ali de giro que a coloca sempre com a mesma face para a Terra, mas ela está girando, então como ela está girando, esse ponto ali, apesar de estar no polo sul, ele pode em algum momento ficar realmente na escuridão e aí a temperatura cai ali drasticamente, o que as baterias elétricas não gostam, não gostam de queda tão abrupta de temperatura e também não gostam de trabalhar com temperaturas fervendo, então isso também será um teste muito interessante, daí o prazo de 14 dias dessa missão, que tem por objetivo investigado, tem lá uma série de sensores, a questão do gelo, isso de novo é uma questão lúdica, é uma questão pluramente lúdica, porque é bem provável que na posição menos com insolação tenha ainda uma reserva de gelo na Lua, agora entre você ter gelo, em que profundidade, que não é exatamente na superfície, não é uma calota de gelo, como você iria retirar isso, processar isso para transformar em água para os habitantes da Lua, mas serviu, se vocês virem pelas imagens, serviu para a Índia, que tem uma série de outros problemas, um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, se você pegar o PIB per capita, a linha da pobreza na Índia, mas o cara acha importante mostrar, foi aquela coisa lúdica, todas aquelas pessoas vibrando, achando que as coisas vão melhorar na Índia, simplesmente porque agora você tem lá, você é o quarto país, sucesso, parabéns para a Índia, além dos Estados Unidos, que já pousou dispositivos lá, a própria Rússia já tinha pousado, a própria Luna 24, foi a última que pousou, nós temos a própria China, que também já mandou, e agora a Índia. O mais interessante com relação a esse tipo de tecnologia é que ela pode servir tanto para o tal da exploração espacial, formar colônias, então eu fiz tudo a balela, porque realmente é um sonho, se você pegar realmente entre o que se planeja e o que de fato se tem, a distância é muito grande. Então, agora, esse pessoal usa muito, eu já analiso isso há 50 anos, há 50 anos que eu ouço as mesmas balelas, de colonização da Lua, as colônias e tal, já passamos 50 anos com esse tipo de argumento, e de prático não se tem absolutamente nada. Aí tem alguns pontos, aqui, agora, como eu estava dizendo, uma das coisas mais interessantes para esses governos investirem nisso, é que é uma maneira disfarçada de adquirir tecnologia muito sofisticada para mísseis balísticos, que você pode direcionar, colocar cargas, ogivas, explosivas, então com o disfarce de um projeto espacial, o veículo lançador, todo o comando de voo, entrar na estratosfera e depois voltar de uma maneira hipersônica, como já tem sido aventado aí, que os dispositivos subiriam até a estratosfera e voltariam como um foguete a 20 vezes a velocidade do som. Então é muito interessante para os governos manterem isso, que ele mantém essa distração socialmente. As pessoas acham super bacana, mas na verdade ele está coletando tecnologia, experiência, para fabricar os dispositivos de armamentos que vão até a estratosfera ou que são intercontinentais. Esse é o grande objetivo. A tal da colonização, que é uma mera distração. Então tem alguns pontos que eu achei muito interessante nas matérias, onde os técnicos ali hindus, eles dizem, olha, a missão está preparada para durar 14 dias, só que tem alguns desafios, como por exemplo, tem aquela poeira lunar, aquele pozinho muito fino, pode entrar nos equipamentos, a radiação que ele vai receber, essa diferença de temperatura. Mas é só vocês perguntarem para os americanos, eles já resolveram isso. Os astronautas americanos jogavam até golfe na Lua. Qual a preocupação com a infiltração do pozinho lunar, aquela coisa que pode entrar no equipamento, pode cortar um traje ou alguma coisa mais frágil ali. Isso já está resolvido, eles foram várias vezes ali, é só vocês perguntarem o que aconteceu, algum pó travou alguma coisa ali. Agora vai ser muito interessante o desempenho desse rover, diferente, claro, daquele jipe, aquele jipe que os americanos perderam o projeto e tal, não sabem e tal. Então agora, pelo menos, a gente tem um roverzinho que vai demonstrar, a China também já tinha um rover, mas aí eles vão com certeza coletar as informações de toda aquela temperatura escaldante, por exemplo, que está na superfície da Lua e como é que eles conseguem que aquilo não passe para a estrutura. é claro que como na Lua não tem atmosfera, o fato de você tocar numa superfície que está ali muito quente, o calor, ele tem várias formas de transmissão do calor. Uma delas, que é a mais comum, é a condução. Quando você coloca uma panela sobre o fogo e vai esquentar a água, aquele calor na base da panela ao efeito da condução que ele leva aquele calor para toda aquela estrutura que está ali dentro da panela. Nesse caso da Lua, você teria esse efeito de condução pelo ponto que está tocando aquela superfície bastante quente. mas você não tem, por exemplo, um calor que seria, por exemplo, uma certa indução do calor, como você está na frente de uma placa aquecida e como o ar que tem na Terra se aquece e o calor vem ali, vem tal, até chegar até você. Você sente aquilo. Isso na Lua não acontece. Então, uma fonte de calor colocada próxima de você, se você não tiver contato, você nem vai perceber que ela está quente, porque como na temperatura fora da superfície, então a temperatura muito gelada porque não tem atmosfera, menos 150, menos 200 graus Celsius e simplesmente aquele calor ele se dissipa. Mas o Hoover vai ter que enfrentar isso porque as rodinhas e toda aquela questão estão ali com a condução, então, à medida que ela se move ele está recebendo aquele calor e as baterias também quando estão com a face assim, elas vão ter que estar muito bem protegidas para resistir essa variação de temperatura porque daqui a pouco ele entra num local que tem sombra e a temperatura cai drasticamente. Existem empresas automotivas que estão até hoje tentando projetar as baterias para os veículos da tal colônia lunar que você encontra proteger os veículos assim, tudo parece uma Kombi assim, tudo fechadinho, o sujeito lá dirigindo, mas o problema é a bateria, é a bateria. E como a NASA perdeu as plantas do jipe, então a gente não sabe como é que aquelas baterias que estavam expostas ali no piso do jipe, como é que elas aguentavam tudo aquilo. eles rodaram muitos e muitos quilômetros, a gente vai até comparar com o Hoover com a distância que ele vai conseguir andar. Veja que Marte é mais fácil você andar pela superfície de Marte com o Hoover do que na Lua, a Lua é muito mais desafiadora por essas características que eu coloquei para vocês. Agora, como eu já havia afirmado num outro vídeo, para mim a minha percepção do fracasso da sonda russa foi deles tentarem antecipar, eles fizeram o lançamento do foguete depois dos próprios hindus e se prepararam mal para a descida. Eles dizem que houve um dos propulsores, falhou, então naquele momento que eu digo para vocês que ele estava orbitando e para você fazer a trajetória para um pouso, você desacelera aquilo e aí realmente ele começa a ser atraído e ele entra numa trajetória e aí você vai precisar usar os foguetes para frear aquilo. Os dados aqui mostram que a sonda da Índia estava orbitando a mais de 3.500 km por hora, então não é uma manobra fácil, você tem a distância, você a partir de um certo momento, como eu já coloquei em outros vídeos, você não consegue mais ter o controle sobre a descida, você dispara o procedimento de pouso, mas a partir de um certo momento aquilo tem que seguir com os dispositivos de uma maneira autônoma. Você não teria a latência que é o termo que se usa necessária para conseguir controlar entre a informação que você está recebendo da distância, da velocidade e o controle vindo da Terra até que você atuasse simplesmente aquilo não responderia. Nesses dispositivos de controle quanto mais retardado você dá o comando pior fica porque você vai amplificando o erro e aí você só piora, então com certeza ele tem que ter o controle automatizado. No caso da sonda russa nem isso eles chegaram a esse ponto porque em 2019 a Chandraia 2 ela colidiu faltando um minuto para o pouso ela já estava praticamente na vertical do ponto em que ela ia tocar e aí por um erro de cálculo da distância ela não desacelerou da maneira que deveria e aí ela colidiu e se espatifou. No caso da sonda russa a falha foi logo no início do procedimento ela ao começar o processo de descida eles perceberam que ela estava já descontrolada ela não conseguiu nem sequer fazer essa esse prumo em relação ao ponto que ia tocar. Muito provavelmente porque os russos essa é a primeira tentativa deles em 50 anos coisa que a Índia já tinha tido os dados de tudo que aconteceu de errado em 2019 e os russos não tiveram isso. E os equipamentos a telemetria lá da Luna 24 dos russos é claro que eles guardaram esses dados mas a dificuldade é com os equipamentos atuais você ter um controle de automação que hoje tudo é digital que tem a mesma eficiência que houve há 50 anos atrás você não vai construir de novo o mesmo equipamento que seria a a Luna 24 esse de novo é o grande desafio por exemplo para a própria NASA o projeto Artemis ele não dá para usar os projetos ainda que ele tivesse os projetos que eles tiveram na década de 60 eles tiveram que desenvolver tudo do zero de novo e isso tem um certo custo não é à toa que o Artemis eles tiveram que repetir o protótipo a Artemis 1 que teve o sucesso de ser lançado deu voltas na Lua e retornou agora teremos a Artemis 2 que vai levar seres humanos só para circular em torno da Lua e finalmente a Artemis 3 que vai pousar isso demonstra que eles estão testando as novas tecnologias para ver se realmente elas funcionam os dados de telemetria propósito eles já tem o problema é que a aproximação da Lua como eu já coloquei é muito mais complexa do que da Marte mesmo ela estando muito mais perto porque se você não tem atmosfera você tem um solo uma curvatura muito maior e aí de repente aparece uma cratera de centenas de metros na sua frente e você tem que procurar um outro lugar para pousar e não vai pousar dentro de uma cratera onde você vai estar aniquilado por causa da temperatura você não vai fazer comunicação vai perder a comunicação vai estar congelando seus painéis solares se você abrir não vão receber só então a Lua é complexo realmente é muito complexo então agradeço se você assistiu esse vídeo até esse ponto não se inscreva de se inscrever aqui no Modernidade Ciência se inscreva coloque o joinha e acione o sininho para receber os próximos vídeos